Você sabia que essa personagem que apareceu no trailer de Meu Malvado Favorito 4, ajudando o Gru a fazer esse roubo, na verdade, é filha do Vector? Bom, todos sabem que o Vector é um dos personagens mais amados da franquia de Meu Malvado Favorito. Mesmo ele só tendo aparecido no primeiro filme, tanto é que ele até virou meme um tempo atrás por conta do icônico grito dele. Não sou mais o Vector, Vector era meu nome de nerd, pai. Agora eu sou o Vector! Ah, é! Bom, mas como todos sabem também, o Vector faz muito tempo que não aparece na franquia isso, porque desde o primeiro filme ele está preso na lua. Mas isso pode estar preste a mudar. Isso porque começou a rolar algumas teorias na internet de que a menina que está ajudando o Gru seria a filha do Vector, bom pela idade que ela aparenta ter. Ela já é uma adolescente, e para quem não sabe o Vector já está preso na lua, fazem 11 anos, então esse é o tempo certinho da filha dele ter crescido e ter descoberto o que aconteceu com o seu pai. E se essa teoria estiver certa? Provavelmente ela está buscando vingança contra o Gru nesse novo filme.